E pra chegar até onde eu cheguei Tem que caminhar igual eu caminhei Tem que trabalhar o quanto eu trabalhei E ainda por cima muita fé em Deus Vários amigos na vida eu perdi E não é isso que eu quero pra mim Peço força pra Deus pra eu não desistir E o que eu mais quero é ver minha mãe sorrir De camelô eu virei MC Porque o meu sonho era sair dali Dar um lindo futuro pra minha família E ver minha filha crescendo a sorrir Não quero que ela faça o que eu já passei E até preso eu já fiquei O mundo é louco, o bagulho é doido Do meu passado eu não quero replay Do meu passado eu não quero replay Do meu passado eu não quero replay Sonho de moleque hoje realidade Andar de naveira na comunidade Tirar uma marola de frente pra praia Deixar o G calcado na curiosidade Mas o segredo eu falo pra vocês Foi na igreja que eu ajoelhei Pedir direção com o joelho no chão E foi assim que fiz essa canção E pra chegar até onde eu cheguei Tem que caminhar igual eu caminhei Tem que trabalhar o quanto eu trabalhei E ainda por cima muita fé em Deus E pra chegar até onde eu cheguei Tem que caminhar igual eu caminhei Tem que trabalhar o quanto eu trabalhei E ainda por cima muita fé em Deus Vários amigos na vida eu perdi E não é isso que eu quero pra mim Peço força pra Deus pra eu não desistir E o que eu mais quero é ver minha mãe sorrir De camelô eu virei MC Porque o meu sonho era sair dali Dar um lindo futuro pra minha família E ver minha filha crescendo a sorrir Não quero que ela passa o que eu já passei E até preso eu já fiquei O mundo é louco, o bagulho é doido Do meu passado eu não quero replay Do meu passado eu não quero replay Do meu passado eu não quero replay Sonho de moleque, hoje de realidade Andar de naveira na comunidade Tirar uma marola de frente pra praia Deixar o G calcado na curiosidade Mas o segredo eu falo pra vocês Foi na igreja que eu ajoelhei Pedi direção com o joelho no chão E foi assim que fiz essa canção E pra chegar até onde eu cheguei Tem que caminhar igual eu caminhei Tem que trabalhar o quanto eu trabalhei E ainda por cima muita fé em Deus E pra chegar até onde eu cheguei Tem que caminhar igual eu caminhei Tem que trabalhar o quanto eu trabalhei E ainda por cima muita fé em Deus Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto